Rapaz, o voto relevante não é nas urnas. A chance do voto relevante, meu, seu, eleger alguém, é menor do que ganhar uma loteria. O voto relevante é o que você faz com o seu dinheiro. Bolsonaro ganhou 15 milhões do PIX e, em vez de tirar do país, ele devolveu a Lula. Quando você coloca seu dinheiro num banco brasileiro, você tá financiando com o governo de Lula, bicho. Bolsonaro pegou o dinheiro dele e financiou Lula. Ele pegou os carros que ele tinha e entregou a petistas. Foi ou não que aconteceu isso? É isso. A gente não peça um rei. Tem isso lá no livro de Samuel. Quem tem que resolver a sua vida é você, no máximo seu pai e seu filho, não é isso? Depende da sua saúde e tal. Mas seu pai e seu filho também, às vezes, segura a sua família, não é isso? Pois é, quem tem que resolver é a sua família, rapaz. Você vai pedir um rei, quem vai resolver a sua vida é você. Você vai comprar Bitcoin e se você tem menos de 40 anos e não tem cargo, não tem peixada mesmo, cai fora. Agora, se você for filho do prefeito, do governador, aí você pode ficar aí. Filho do ministro do Supremo, aí é você, aí vale a pena, não. Aí você vai embora, aí não. Você tá concursado de juiz, mami, não pode ficar aí agora, não. Se você não passou em concursos de um, acabou também, né? Você acredita que depois tem uma mudança, tirar a esquerda do poder, de alguma forma? Rapaz, o cenário da Argentina, tem quatro fases clássicas da Revolução. Tem a tomada de poder, que foi mensal no Petrolão, não é isso? O aparelhamento integral que o PT fez no Brasil. Não são o PT, nem os auxiliares do PT também, não é isso? Sim. Tem o expurgo, que é o que tá acontecendo agora. Quem fez piques pra Bolsonaro vai ser perseguido? Já foi de cara. Os maiores já foram pro inquérito das fake news, não é isso? O inquérito do fim do mundo. E o resto da galera tá começando a perder cargo comissionado e tal, perder em negócio de... Não é isso? É verdade. É mentira o que eu tô dizendo? Já não tá sendo julgado oficialmente. O PT é exército, a porra toda que fez piques perdendo cargo, a porra toda. Eu avisei, inclusive, na época. Bolsonaro sabia, inclusive, disso, porque ele foi o cara que propôs e criou piques. Que o CPF, todos esses caras iam ser doxados. Aí depois que eles matarem Bolsonaro, acabarem com o bolsonarismo, ou cooptarem ele pra ser uma falso opositor como o PSDB, aí vem a contra-revolução, que é entre eles. Ninguém matou mais comunista que comunista, ninguém matou mais islâmico que islâmico, não é isso? Sim. Aí depois que eles começarem a se matar e vier anos de hiperinflação, pode vir um milênio aqui. Aí eu tô dizendo a você, daqui a dois, três, quatro anos não, mas daqui a cinco, seis ou sete, se o Brasil voltar a ter inflação como tinha 88, 89 de inflação de mil por cento ao ano, e o professor da Federal e o juiz que ganhava 10 mil dólares e estiver ganhando mil, ele vai dizer, minha pica, meu irmão, eu não quero mais PT não, você vai sair, não é isso ou não? Vem cá, os Kirchner que matavam juiz e promotor, no meio da rua, na frente de todo mundo, não podia ter cortado o Milley, acabado com a... dizendo o Milley perder ou acabar com a... mandar julgar ou dizer que não valeu, caçar a candidatura do cara. Sim. Por que eles deixaram o Milley ganhar? O juiz petista lá, kirchnerista, quer receber em dólar ou em bolívar em peso argentino? Dólar? Com certeza é dólar. O professor universitário lá tá ganhando mais ou menos que o daqui, que ganhava muitas vezes mais. O juiz de lá, que ganhava mais do que o daqui, tá ganhando mais ou menos. Na hora que o juiz, que o cara da máquina, o promotor, o juiz, o auditor fiscal, meu irmão, esses caras tiram. Esses caras tiram ou não tiram o PT? Vão trair o PT ou não vão? Com certeza. Hein? Isso talvez que nem seja esse PT que a gente tá vendo aí. Porque o processo da contra-revolução é quando dentro do grupo lá, o cara começa a se matar, inclusive enfraquece, não é isso? Não teve isso? De Lenin, Stalin, não sei o que lá. Essa revolução francesa começou, o negócio de matar todo mundo, todo mundo votar, e no final de sorte não tem mais eleição não, vamos coroar Napoleão, que ele disser é, não é isso? É a mesma coisa, começou a União Soviética com o negócio de sovietes, todo mundo votar, não sei o que, popular, democrático, no final não, Stalin disser é, não é isso? Stalin sai lista aí de execução e acabou, não é isso? Rapaz... Não tem um ciclo? Sim, sim, sim. Não tem isso ou não? Hein? Sim, sim. Mas você não acha que tem a probabilidade de acontecer o que tá acontecendo na Venezuela agora? Tem, tem, mas eu acho menor. É possível isso. Não, o povo se revoltar não. O que tá acontecendo na Venezuela não é o povo se revoltar. Já acabou. Tem mais gente, tem mais venezuelano fugido do que o ucraniano. Tem mais gente que fugiu da Venezuela do que da Ucrânia. Tem tipo 20, mais de 20% da população da Venezuela não está na Venezuela. As pessoas que tem algum valor moral, que tem alguma, alguma, algum poupança, empreendedorismo, já todo mundo já foi embora. Se a gente fosse venezuelano, você acha que a gente tava lá na Venezuela nessa altura do campeonato? Com certeza que não. Esse cara aí, meu irmão, é o restalho, não tem mais chance nenhuma de nada. Aí acabou. Aí só intervenção externa, ou esquema de mercado de aposta de morte com governo paralelo. Se o governo, se o, como, na época que o Guaidó foi reconhecido pela União Europeia, pelos Estados Unidos, o Guaidó botasse a cabeça da galera premium, começasse a vender, vender as terras todas do país e vender direitos, aí ele conseguia destruir a ditadura. Tá tendo uma guerra agora num país chamado Miamassa, já ouviu falar? Não. Já ouvi falar. É isso, os caras tão botando um pocano, velho. Será, olha, agora o Banco Central do nosso país chama, chama, é uma, 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 eles pegaram uma DeFi, se dá uma DeFi agora, e a nossa moeda oficial agora é o SDT. Aí começaram a vender War Bonds, a porra toda, venderam já o patrimônio, a casa, inclusive do ditadores. Rapaz, velho. E tão pagando em dinheiro pra matar os caras. Tem premium em dinheiro no DeFi, no contrato inteligente. Os caras tão controlando 70% do território já. Rapaz, que 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 é isso, velho? Show de bola, velho. É isso, a tecnologia tá aí, quem não usar, quem não usou a energia elétrica foi eliminado, não é isso? Quem não usou a internet foi eliminado, não é isso? Os caras tão usando as criptomoedas e os contratos inteligentes, não é isso? Rapaz, é isso. A Venezuela, se os Estados Unidos, a Europa não se juntar pra meter um esquema, se meter um esquema de botar prêmio mesmo, de matar qualquer ditador, qualquer criminoso da Venezuela, qualquer um, qualquer servidor público servindo a ditadura, a economia de lá não vai começar a funcionar em função disso? Pagando em dólar, hein? Com certeza. Acabou, em 15 dias aí, meu irmão, morrer 10% dos funcionários públicos, que tá todo mundo cai fora, não é isso ou não? Vai ficar um? Hein? Ninguém fica, não. E começa a vender o terreno de novo, a Venezuela tem um monte de ilha do Caribe, começa a vender ilha do Caribe por 100 mil dólares, não vai querer ter gente pagando um plano ou não? Vai. Com certeza. Quanto mais vender as terras, mais vai entrar dinheiro, mais sobe o valor, porque é mais provável vencer a guerra, não é isso? É. Porque os caras tão fazendo em Mianmar, tão vendendo tudo de novo, vendendo terra, vendendo direitos públicos, war bonds, tudo. Recapitalizando. Rapaz. Uniswap. Uniswap. O banco central de Mianmar chama Uniswap. É uma DeFi, é uma exchange descentralizada, é um contrato inteligente. Rapaz. Você é demais, viu, meu irmão? Não, tem um livro de um tenente coronel da Força Espacial Americana, que chama Soft War, que fala dessa camada, dessa camada da guerra. Que a guerra era terra, depois terra e mar, não é isso? Terra e mar e ar, não é isso? Agora tem esse ambiente também, não é isso? Rapaz. Sem internet, sem energia elétrica, tem a nossa civilização, acaba ou não? Acabou a porra toda, não é isso? Hoje aí tá... Pois é. E aí, eu venho pra... Você acha que essa ponte sai do papel? Que ponte? Salvador. A ponte, os caras já diminuíram quatro vezes, cada vez essa ponte é menor, é mais fina. Era uma ponte com trem, com oleoduto, com a porra toda, não é isso? Aí depois diminuiu, 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 diminuiu. O valor aumenta. Tem uma ponte que me lembra muito dessa ponte daqui. Tem uma ponte, como é o nome daquela ilha lá do poderoso chefão? Do... Cecília. Cecília. Rapaz, os caras planejaram a ilha da Cecília em 700 antes de Cristo, eles tão dizendo que daqui a 10 anos tá pronta. Rapaz. Tá quase igual aqui, não é isso ou não? É, e aqui... Pesquisa depois, ilha ponte da Cecília. Os caras tão fazendo, eles tão dizendo que daqui a 6 anos, não é isso? Que a ponte da Cecília, ela começou... Foi a primeira vez que os caras discutiram em fazer essa porra, foi em 700 antes de Cristo. Vários imperadores, ia voltar, não, a gente vai fazer aterrano, vai fazer de madeira, não sei o que, ia e voltava essa proposta, não é isso? Os caras dizem que daqui a 10 anos, não é isso? Tá que nem a nossa. Eu nem sei o que é pior. Essa porra não saiu, eu saí, não é isso? A gente vai ter que pagar por essa merda, igual esse metrô, que nunca vai se pagar, não é isso? Hein? É verdade. Não, pagar pela merda da obra, pagando o juro absurdo que o estado é endividado, e depois manter a porra deficitária, a manutenção, não é isso? Pior que a verdade, não paga não, não paga não. Pra chegar, tem pra ele se pagar e vai lá em 50, e ó pra lá. Depende do uso. As pessoas vão dirigir mais ou menos nos próximos anos. Rapaz, década de 30, você ia pra barra de juazeiro de trem, velho? Você não vai pra Feira de Santão de trem, velho? Isso não é vergonha, não? Por que que é mais barato fazer uma linha de trem decente e barata pra Feira de Santão ou uma porra de uma ponte pitaparica, velho? Por que que... Rapaz, qual o tratamento de esgoto que tem em Salvador? É zero. É zero. É zero. Numa cidade não trata lixo, um aterro imundo, um município... 90% dos municípios do Brasil não tem nenhum delixão nojento, os caras querendo fazer a obra toda uma desnecessária, né? Mas é... É brincadeira, né? Onde é que eu posso desviar mais? A questão é essa. A obra é outra, é o garotão de uma vez, né, velho? A ideia dos caras é essa, né? Feio, 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 uma certa feita, eu fui fazer a apresentação... Mas não podiam fazer uma obra de trem por uma obra que serviço para o guarda? Claro que sim. Tem que ser uma obra inútil, velho, que porra é essa, velho? O trem é caro também ou não? Você podia fazer um trem bala de se fuder, não é isso ou não? Por quê? Você é Londres? Por quê? É um quilômetro e meio por dia? Quando eles passam pra fazer uma linha nova? É um quilômetro e meio por dia. É a máquina sozinha, bum bum bum, botando focando. Um quilômetro e meio. Não, o caminho da linha existe. Se você pegar no início do século, tinha trem pra Santo Antônio de Jesus? Sim. Tinha trem pra... Mas Santa Mara, tudo que canta aí, porra. Porra, cadê, velho? Mas hoje em dia... Não ia esvaziar a estrada, não ia reduzir o número de mortes e tudo ou não? Hein? Quantos anos levou pra fazer o metrô em Salvador? Quinze anos pra fazer seis quilômetros e meio. Imagina se for fazer o trem de Salvador Parqueira. Mas o trem é mais simples, porra. O trem não precisa fazer obra de concreto porra nenhuma. É em cima do... Do eixo. Do eixo que já tá ali, porra. A linha de trem já existe, porra. Mas os caras vão criar alguma dificuldade, vamos dizer que tem que... O ambiental, o normal ambiental... O ambiental tem que demorar. O negócio é que tem que demorar porque... É triste, viu? É a realidade. É a realidade, mas é a nossa realidade. É a realidade. É vergonhoso. Rapaz, se você não quer... Eu tenho uma dica pra você não querer não financiar essa ponte, velho. Se você não financiar essa ponte... Como? Não pagar impostos voluntários, não ter ações, não ter título de dívida, não ter reais, não ter saldo em reais, só dever. Quem não paga impostos voluntários não é com passa da ponte, de castração infantil e de aborto, não é isso? É só comprar Bitcoin com sua poupança. Ou não? Isso aí é uma aula... Você não quer pagar a ponte? Todos esses temas, todos esses temas políticos estão convergindo pra Bitcoin. Você não viu o Trump prometendo... Como é? Inocentar o Ross Hubrit. Nunca mais o governo americano não vender um Bitcoin de leilão. O outro cara dizendo que vai comprar. Mas hoje em dia esse negócio de Bitcoin... Como 30% das famílias dos Estados Unidos são expostas a isso financeiramente, o cara vai votar pra alguém que tá prometendo destruir o patrimônio do seu pai e da sua mãe? Complicado, não é isso? Vai virar um ambiente agora... País democrático. O cara não tem mais como dar testa no Bitcoin. E ainda tem um outro fato. O político quer ou não que existe um dinheiro que não depende de... Como é que chama? Pseudo anônimo. Que ninguém tem como provar que é dele. Que ele não precisa sair carregando dinheiro pra cima e pra baixo. Será que Geddel ia gostar dessa ideia? Vixi. Que Rosemary Noronha ia gostar de uma ideia dessa? Demais. Demais. Agora me deu informação aqui. Uma pessoa que queira saber, como eu, qual seria o canal, o caminho correto pra aprender, conhecer sobre o Bitcoin. Porque muita gente é leigo que nem eu, velho. Se você entrar em qualquer rede social minha... Eu não vou postar agora nesse período eleitoral, mas vai continuar tudo bonitinho lá. Tem lá na bio. Clica na bio, tem um link. É arroba, pode ser no Instagram, no XR38TAO. Ou senão você bota aí educaçãoreal.com, minhaonra.net. Tem lá os links direitinho. Tem meetup, tem eventos que a gente senta e dá banca mesmo. Eu lhe ofereci, você não quis instalar o Otio Satoshi. Aí você chega lá e tem, abre a conta aqui, 50 reais. Abra a conta aqui, 100 reais. Tem livro grátis. O nome do livro é Bitcoin Red Pill. Tem de graça, ditado no YouTube. Ditado, se dirigindo o ovo, malhando, lavando o prato. E tem de graça a PDF em uma cacetada de sites. Inclusive esse, minhaonra.net. Você entra lá e diz, eu quero livro grátis. Se você recebe eu no WhatsApp ou no seu e-mail, velho. É isso que eu quero saber. Porque eu não sei, não conheço, mas vou precisar de suas instruções. Vai. É uma arma. É inevitável. Quem se negar a aceitar isso vai se fuder, velho. Quem fez Pix para o Bolsonaro já se fudeu. Já foi toxado, não é isso? Vai pagar lágrimas de sangue. Se esse cara tivesse pedido em Bitcoin, inclusive o Pix de Bolsonaro, na época o Bitcoin custava 80 mil dólares e agora está mais de 300. Se Bolsonaro tivesse pego esses 15 contos e botado de Bitcoin e recebido em Bitcoin em vez de receber em real, ele não teria 15 contos agora. Teria 60, não é isso? Você falou de Bolsonaro. O quê? Você falou de Bolsonaro. Aí a Amanda Ramos pediu para lhe perguntar aqui. Meninos, pergunta 3 oitão. Se fosse ele no lugar do Bolsonaro na presidência, o que ele teria feito? Se ele tem certeza que conseguiria fazer tudo como ele fala e por que chamar o Bolsonaro de fruto? Rapaz, eu não sei o que eu faria. Eu sei o que eu não faria. Eu não indicaria petistas do STF, velho. Eu não apoiaria leis feministas, 77 leis feministas, não é isso ou não? O que eu esperava de Bolsonaro é que ele fizesse pelo menos metade do que o Bukele fez lá na El Salvador. Você viu, Bukele? Tá, Bukele. Botou pocana ou não botou? O cara botou 1% da população na cadeia em 100 dias, meu irmão. Se ele quisesse botar pocana, ele fazia o que o Surrarto fez. Eu vou falar em Surrarto? Não. Não, Surrarto. Rapaz, pesquisa aí. Morreu 4 milhões de pessoas em 120 dias e a população do país era 100 milhões, viu, velho? Não, agora... Agora, se eu contar mesmo o que esse cara fez aqui, é capaz de eu responder mais uma de apologia ao primeiro. Não, não, não. Fique quieto. A população tinha 100 milhões de pessoas. O pessoal discute se morreu entre 1 e 4 milhões. E os parentes até terceiro grau dessa galera nunca mais puderam votar, ser votado em ser servido ao público. O pessoal fica fazendo aquela propaganda de lá. Mulheres sabem como... Como é? Islâmicos sabem como tratar mulheres, não é isso? Os islâmicos sabem como tratar comunista também, não é isso? Hein? Com certeza. Não tem que ler o te dar, que eles votam, porque o cara, você não vai dizer o que é, mas os islâmicos sabem como tratar... Ou você vai discriminar o islâmico ou a mulher, não é isso? Aí a feminista fica, né? Verdade. É isso. O Kelly Boca ainda disseram que, ah, vamos fazer, como é, greve de fome? Se fizer, vai ficar... Vai morrer todo mundo com fome. Pode fazer, faça. Botou por cano. Vai morrer todo mundo com fome. Ah, dias de uma semana no seu país aqui. Não, ele conseguiu, ó, como é o nome daquele negócio de calada, você lembra de como é o nome do chicanísio? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Leve pra casa, não é isso? Quer levar pra casa? Ele falou isso. Desvia cá, vocês querem? Pode levar todos eles, né? Você quer quantos? Diga aí o quanto você quer, não é isso? Show, show, show. Não tinha Nazarena, né? Ele deu de Nazarena. Nazarena. Você quer quantos? Diga o quanto você quer que você pode levar. Show de bola. Show de bola. Show de bola.